Você quer vender 4 mil todo santo dia nos Marketplace em 2021? Então fica comigo rapidinho, não pula esse anúncio que eu tenho um convite pra você. Dia 17, 18 e 19 de dezembro vai rolar o Planning Day, que é a nossa imersão da universidade, imersão de planejamento para 2021. A gente vai falar sobre fiscal, meta, negócio, cadastro, compra, CRH, tudo o que você precisa para planejar o seu ano de 2021 e vender mais dentro do Mercado Livre, Magazine Luiza e B2W e outros canais de Marketplace. Clica no botão Vem Comigo porque as vagas estão acabando, último lote. Bora, Planning Day 2020 para planejar o seu 2021.